Nós falamos aí dentro, o primeiro que nós conseguimos, nesse encontro hoje, é um encontro de par*** pra gente, que nós corremos e nós não damos nada, todo mundo está de parabéns pelo que fez ontem, e ninguém se entregou no dia do ano agora, no contrário, se entregamos, se pôrmos um para o outro, por isso que nós conseguimos pelo menos um empate, a gente podia sair de colher, você está 11 contra 11 mesmo, os caras não ganham da gente, o tipo correu pra c***, Então, mano, vamos levar isso aí, ao longo de sábado, pra gente tirar de uma velha esse risco que a gente tem aí de rebaixamento, vamos chegar na sábado lá, vamos procurar levar essa dedicação aqui, as funções dentro de campo, pra gente sair vitorioso do Barça, cansar bastante, isso aí acaba de bom, vamos comemorar, mas já começa o jogo, o próximo jogo, depois da meia noite, é outro dia, vamos viver, só vamos comemorar, mas depois acaba, hein? Depois, depois, depois da meia noite Vamos lançar, vamos comemorar, vamos comemorar, vamos comemorar, foi bonito de ver ali, lá, o homem tremendo todo ali, foi bonito, foi lógico, mas todo mundo ficou, acho que é aquele risco, vai sair, aí o posto que é o grupo mesmo, é grupo, é grupo, é grupo, o vitor estava ali, é difícil pra caramba, poder entrar assim, num jogo desse assim, não é fácil, mas estava preparado, se preparou pra isso, estava huerto ali, você foi expulso, entrou ali de lateral, improvisado, deu conta do recado, então é o grupo, é o grupo, é o Lietz que saiu, mas ficou dando apoio, eu vi ele aqui batendo, era o Botinelli que ia entrar no jogo, mas o entendimento do treinador foi uma outra opção, continuou ali apoiando, aí faz um time, aí faz um grupo, aí faz um time campeão, eu hoje me senti orgulhoso de trabalhar com vocês, orgulho de fazer parte, aí o pedido, começou o jogo dele, porque infelizmente, está tudo contra, tem muita gente puxando contra, botar um jogo desse sábado, agora, a resposta vocês estão dando ali dentro, calar, torcida aí, e tem que respeitar esse mundo sagrado, tem que respeitar essa camisa, rapaz, isso aqui é Flamengo, cara, então vale a pena pra gente detonar esse Figueiredo, parabéns, parabéns pra todos, parabéns pra todos. Obrigado. Obrigado.